E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10, estamos com mais um vídeozinho hoje, trazendo o PVP, maluco, baruto, esperto, malaco, John The Ring, personagem da vez, é ela, a boa, tá no nível 140, 10 níveis a menos do que normalmente eu faço, que é 150, mas já ficou muito forte, estamos com a força em 40, destreza em 45, quality, build, vitalidade 60, 11 de mente, 38 de fortitude, Estamos com a Labarda de Dragão, mais 10 no dia de hoje, puramente dano físico, total de 684 nessa configuração, segurando em duas mãos, e escala B em força e C em destreza, e o mais legal desta Labarda de Dragão é que ela tem uma habilidade muito boa, é o corte giratório, que no caso dela também vai imbuir com raio congelante, olha só, Só de começar já fica com raio congelante, adiciona 160 de dano de relâmpago e congelamento, 844 ficou total, se eu quiser continuar o corte giratório, eu continuo, e isso suga demais na galera, ok, ok, vamos dar uma conferida nos movimentos, esse é o combo fraco, temos o combo forte, Temos o concentradão, dá aquelas duas giradinhas marotas espertas, vamos ver aqui, agachadinha, ataque fraco, corridinha, ataque fraco, corridinha, ataque forte, temos também passo para trás, ataque fraco, pulo, ataque fraco, pulo, ataque forte, o que mais? Enroladinha, ataque fraco, firmeza, basicamente é isso, os movimentos dela, eu só vou usar em duas mãos mesmo, e armadura, elmo de touro cabra, armadura de veterano, manoplas de touro cabra e grevas de veterano, Os talismãs, medalhão de ambar carmesim, mais dois, que aumenta o HP, bastante fragmento de Alexander, que aumenta muito o poder das habilidades, Binson do Atervore, mais dois, que aumenta pontos de vida, vigor e carga de equipamentos, e talismã de tartaruga verde, que eu gosto, tipo o anel de clorante de Dark Souls, aumenta muito a regeneração de vigor, para mim, indispensável, quando não tem outra coisa para colocar no lugar, eu coloco sempre isso mesmo, e dá a maior diferença, firmeza pessoal, desse jeito que a gente vai Para a peleja, digo, bora aí agora, vamos lá para a primeira peleja do dia, contra Norbertinho, está com a rapeira de espinha de formiga, essa é perigosa, tenho que ficar esperto, já foi ali para o gelo, congelaste? Será? Norberto já acertou uma, bem bonita, Aê, 1400 de hit, o que foi isso? Está calma nessa hora, Norberto fez ali o movimento ninja, Tentou o passinho para trás, porém, a gente estava meio que com um lag estranho, e a luta acabou muito rápido, good fight, Arma bonita, não? Arma bela demais, uma das mais fashions da história Com o meu caranguejo cozido, para aumentar a resistência, é, puro mago? Parece ser puro mago, deu a volta aqui na minha tacada, o que que é isso? Vamos tentando contrapor aqui o maguinho, mas está muito rápido, meu Deus do céu, esse mago aí é complicado Uh, quase um rocket, Demiurge joga demais, mas é muito rápido Já vai acabar meu HP, meu Jesus Grande, puro mago, grande, muito rápido as magias É, pelo menos, saiu um solzinho, né? Quando a gente morre, já vai para o começo de um próximo dia, e o sol nasceu, o sol nasceu aí, para nós Um é o nome da fera, conseguiu me acertar o weapon hartado, está violento Outro weapon hartado E foi na trocação que a luta foi decidida Galera está inspirada hoje E aí, Joisono, firmeza Que arma que ele está usando, uma daguinha? Não sei que arma que é essa aí, não Deu uma bufada, com a eletricidade, também vou bufar a minha Estamos bufados Quase um rocket Vai tentar me aparar, né? Ih, perdeu o equilíbrio Tomou o crítico Só que eu não sei se contou, parece que não Não contou esse crítico? Bela conexão, bela conexão Estamos de parabéns Que bizarro Vou recuperar a mana Congelou Isso é bom Volte aqui, Joisono Tentou me aparar no final sem sucesso A conexão não estava muito boa não, estava bem mais ou menos Seiringer é o nome da féria E aí, Seiringer Passou ali, o serolzinho É o serol da força do fogo Esse mesmo, também passei meu serol então Está certo Será que é para passar serol, né? Então digo, bora A gente já começa tomando um golpe de pulo Justo Tacou pedrinha Muito rápido, Anger Muito rápido, Anger Tomou golpe forte Foi interrompido Foi interrompido O que? Pega ele, Jesus Conexão está bizarra de novo Quase um raw cat Congelado Falta pouco, falta pouco Vamos na faquinha Joga muito, Anger Quase que eu caí nas armadilhas Das espadas em Power Stays Perigoso Cabeça de abóbora louca A roupa de cogumelo maluco E a foice Foice de túmulo Da hora Quase um raw cat Logo de início Quer me fazer sangrar Já está quase conseguindo What is this? Habilidade muito louca Habilidade do fantasma Agora Pegou, pegou Muito rápido Osiruco Veio para as costas Tentativa de backstab Congelou Ele tenta muito pegar Realmente É no raw cat Muito raw cat Quase o último contra-ataque E as adaguias me salvaram no final Muito louco Estilo de jogo De Ozoruki Bem bolado Então, meu pessoal Sempre recomendado Que no começo De todas as lutas Eu dei aquela Bufadinha na arma Aí, ó Para já ficar com congelamento Às vezes a gente esquece The only thing The only thing Está no estilo Está de rios de sangue Tem que tomar Aquele certo cuidado Vai tentar fazer o meu sangramento Com certeza Arma bem rápida Complicada de se lidar Cataninha Mas vamos para cima Sabe manter o espaçamento Muito bem Está com o light roll Coisa que eu não estou Fui na corridinha Ataque forte Uma luta truncada Ele não quer chegar muito perto Sabe que o meu equilíbrio Está alto Pegou a pontinha da weapon art Olha só Vou agufar de novo Taca a biriba Aqui Ae Congelou Que bom Mais um ataque A gente ganha Ae Deu um Lefing Ficou de muito longe Manteve uma distância Grande Difícil de pegar ele Mas no final Deu tudo certo Encontramos um cara Muito parrudo Mesma armadura Que nós Só que com a Alabarda Do Como é que chama Da cavaleria noturna Então está diferenciado Eu de dança Da espada Duas vezes Está insistindo Na dança Da espada Eu vou dar Aquela bufada Na trocação Saí uma Invantagem Eu sabia Que ia haver Trocação Me arrisquei Demais Agora Então vamos lá Para a última Peleja do dia É contra Raf Firmeza Raf Fazendo Power Stance De espada De código Está muito Forte Essa espada A weapon Heart dela É Perigosíssima Eita Já foi Dois hits Que foi Metade Do meu HP Estou Lascado Caramba Isso é louco Raf Está muito Forte E agora E agora Para virar Isso aqui Vai ser difícil Porque ele está Bem resistente Raf Mas não vou Desistir Agora é Questão De De vida Está se Buffando De novo Oh não Ih Pô Parece que ficou Com o Fat Row Ah Ficou mesmo Até tirou Elm Quase pegou Nas costas Meu Deus Mas que resistência É essa Está muito Resistente Raf Pode ser Agora Que virada Épica Raf Estava muito Complicado Aquela arma É muito rápida Aquele Power Stance Tirando muito HP Estava com a resistência Muito aumentada Pela Pelo Buff Corporal Que tinha Passado Ali Então Estava Complicado Tá Difícil Bom pessoal Então Foi isso mesmo Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado De verdade Do conteúdo Se gostou Não esquece de Apoiar o canal Deixe sempre o joinha O favorito O comentário Bonito E se inscreve No canal Se não está inscrito Conclusão Sobre a arma É uma das melhores Armas Que tem Nesse jogo Com certeza Porque Tem o dano físico Tem o dano De raio Também De relâmpago Que adiciona Quando dá A bufadinha Da habilidade A habilidade em si É bem forte Forte demais E Outro detalhe É o congelamento Que muitos inimigos Aqui Tem a fraqueza Ao congelamento Então PVE PVP Essa arma Aqui é maravilhosa Corridinha R1 Aqui é muito rápida Quando quiser Dar aquela variada Tem a corridinha R2 Agachadinha Os golpes Também de pul São interessantes Uma das minhas Armas prediletas Além do Fashion Souls Ela é muito bonita Muito bela Essa arma Aqui é nota 10 É nota 10 Com certeza Firmeza pessoal Bom Então vou finalizando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Deixe o favorito Comentário bonito Se inscreve no canal Se não está inscrito Forte abraço a todos Até a próxima Falou e Tchau